Então a entrada vai ser por lá, nós puxamos o ponto nível naquele local, fizemos o ponto de referência, então a gente teve essa diferença aqui em relação a parte do relevo. Então a nossa opção agora foi primeiro fazer a estrutura e agora jogar material dentro só para fazer o aterro e aqui por fora fazer um talude, quer dizer, a terra chega mais ou menos a uma distância de uns 50 centímetros e depois um talude, 45 graus. E aí vão ser colocadas as flores, vão ter gramas para reter isso. Bom, qual era a opção nossa então, nós temos que reter essa terra que fica dentro da edificação, esse solo, porque ele não pode extravasar, ele não pode adensar, descer e extravasar. Então a gente tem que prender com alguma coisa aqui, poderíamos usar pedras, mas ficaria muito caro, seria uma quantidade de pedras maior, um volume grande, caro e poderíamos aproveitar alguma outra coisa. Então a ideia é exatamente, os pneus que tem uma durabilidade imensa, nos saíram de graça. E agora aqui o Ari e o seu Ricardo, então o que eles fazem? Eles colocam terra, socam e isso aqui cria uma estrutura que na verdade ela não é estrutura portante, ela não está suportando o peso de nada, ela só está sendo uma trava para o solo que fica lá dentro. Música 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 Música